E deixa eu continuar aqui com outro assunto, moradores de Campo Grande, Santa Fé, em Cariacica, já não aguentam mais os usuários de drogas que ficam aí se aglomerando dia e noite perto da linha do trem. Olha só essas fotos, quem mora, trabalha por lá, diz que vive com medo porque eles roubam, eles furtam, é uma bagunça. Tem palavrão, é crack, é briga, enfim, aquela confusão formada por droga, formada por álcool e gente que tá ali sem fazer nada, só usando droga. Caique Dias, situação difícil de quem mora, de quem trabalha, de quem precisa viver nessa redondeza, né Caique? Boa tarde. Boa tarde, Rafa, boa tarde, Felipe, todo mundo que acompanha a gente aqui no S1. E não é a primeira vez que a gente mostra essa situação ali naquela linha ferre, que fica na Avenida Leopoldina, ali entre os bairros Morada de Santa Fé e Campo Grande, principalmente na esquina com a Avenida Campo Grande. Quem mora ali na região sabe que essas pessoas sempre ficam ali, essas pessoas, os moradores dizem que essas pessoas são usuários de drogas e a própria prefeitura diz que já reconheceu essas pessoas ali na região e faz abordagens pra tentar levar essas pessoas para um tratamento, para tratar, no caso, essa dependência química, né? A própria prefeitura sabe dessa situação. E os moradores, enquanto isso, vivem com medo, já há pelo menos quatro anos. A gente sabe que Campo Grande é uma região bastante movimentada, as pessoas pagam contas, fazem muitas coisas, é uma área comercial bem movimentada. Então, os moradores de Santa Fé, muitas vezes, dão a volta em outras ruas para evitar passar naquela região ali, principalmente quem mora ali. Todo mundo fica com muito medo dessa situação de dia ou também de noite. Acompanhe na reportagem. Essas pessoas ficam sempre perto da linha férrea de morada de Santa Fé, em Cariacica, durante o dia ou a noite. As imagens são feitas com o celular e de longe, porque os próprios moradores têm medo. Mas eles dizem que são usuários de drogas, que, independente do horário, fazem uso de entorpecente. Uma situação que essa moradora diz que começou há quatro anos. O tráfico é de todo tipo de entorpecente, é sexo, é paulada, é roubo, é banho ao ar livre, não respeitam ninguém, né? E cada dia vai piorando, porque já estão em 60, nós temos medo de ficar igual São Paulo e Rio de Janeiro. A linha férrea fica em uma área movimentada, entre morada de Santa Fé e Campo Grande. Durante o dia, o trânsito é intenso nas ruas próximas. Nada que intimide quem fica ali. E de noite, os moradores que ficam intimidados. À noite, ninguém dorme, é uma gritaria, é paulada. É tudo que você pensar de que não presta, ele tem. A situação gera outros problemas, como assaltos na região de morada de Santa Fé e também de Campo Grande. Em fevereiro, esse casal estava andando na calçada, quando foi assaltado por uma dupla de moto. Uma outra mulher também. Esse morador diz que, com a insegurança, fica difícil sair de casa. A escadaria que dá acesso ao bairro de Santa Fé para Campo Grande, hoje eles tomaram conta. Então você não tem como ir e vir. Ali eles se concentram para usar drogas. Os pequenos roubos e assaltos é feito em torno da região de Campo Grande. Então eles roubam, vão lá, trocam por droga, usam. Os moradores dizem que há momentos em que a linha férrea fica com muitas pessoas, aproximadamente 50 na estimativa deles. Eles dizem também que essas pessoas são violentas e por isso a gente está em um ponto seguro do local onde eles se concentram. Os moradores dizem que as autoridades, a Polícia Militar e a Prefeitura passam por aqui, mas acreditam que falta um trabalho de investigação. Não tem condições, um tráfico acontecia há tanto tempo. A gente sabe que ali o problema é a Polícia Civil, investigar quem traz, quem comercializa aquela droga ali e prender quem realmente tem que ser preso. A Prefeitura diz que faz abordagens e tem atuado no local. Os agentes identificaram usuários de drogas que são abordados. Quem mora na região acredita que falta mais. Hoje em dia as polícias passam lá as viaturas, mas não dá nem assunto. Fala que são coitadinhas. Não são coitadinhas, são traficantes. Pois é, gente. Você viu aí na reportagem os moradores pedindo um trabalho de investigação até para prender quem fornece drogas a quem fica ali naquela região da linha férrea de morada de Santa Fé. Bom, a Polícia Civil mandou uma nota para a gente. Disse que faz esse tipo de investigação de forma sigilosa. E lembrou também que no dia 14 um homem foi preso porque estava com 250 quilos de drogas em duas casas nas regiões ali, nas redondezas de Campo Grande, no caso no bairro Morada de Campo Grande. E reforçou também que a população tem um papel fundamental denunciando por meio do Disque Denúncia, que é 181 e também tem um site do Disque Denúncia. A Prefeitura de Cariacica diz que a Secretaria de Assistência Social faz abordagens, sabe da situação, mas esbarra na dificuldade de que não são moradores de rua. De forma geral, são usuários de drogas, dependentes químicos, naquela região ali da linha férrea. Já a Polícia Militar diz que faz abordagens, mandou uma nota para a gente dizendo isso, e também outras ações, mas esclareceu que só pode prender quem estiver em flagrante delito. Não pode prender as pessoas só por estarem ali na linha férrea. Enquanto fica nessa situação, quem sente medo são os moradores, né? A gente não é a primeira vez que a gente mostrou essa situação aqui, teve confusões naquela região também, brigas que acontecem frequentemente, segundo os moradores, e quem passa por ali, é claro, sempre fica com medo, principalmente quem mora ali na região. Felipe Rafa. Pois é, né? No meio dessa briga, dessa confusão, no meio de gente usando droga, traficando droga, brigando, fazendo o que quer no meio da rua, quem paga o pato sempre é o trabalhador, sempre é o morador, é sempre quem não tem nada a ver com isso, e vê a sua paz sendo tirada todos os dias. Está aí, está na sua tela, para você ver o que está acontecendo todo dia por ali. Obrigada, viu, pelas informações, Kaique. E aí, está na sua tela, para você ver o que está acontecendo todo dia,